Bom, pessoal, antes que comece, não contem, só quando começar, eu concordo com as palavras do doutor Jorge. Aliás, quando eu entrei aqui, a menina olhou assim, o senhor doutor José, Jorge Solto Maior, não, José Solto Maior, eu digo, não, só o José. Mas a terceirização realmente é uma realidade. Eu não digo que, para o Ministério Público do Trabalho, a gente realmente terceiriza. E o único fundamento que nós temos é a súmula 331. Não existe lei sobre isso. Eu tenho medo das leis do Brasil, as que não tem lei que vai ter. Então, eu já vi algumas leis sobre terceirização terríveis. Então, eu realmente concordo, eu acho que é melhor nem reculamentar. Agora, que entre terceirizar e precarizar são muito vizinhas, porque a precarização está vindo junto com a terceirização e vice-versa. Bom, o texto aqui é para 40 minutos, então eu vou resumir em 15. Isso aqui para cá é? Passando aqui? A terceirização, eu vou falar bem rápido, porque tem que ser curto. Na realidade, ela surgiu, como o doutor Jorge falou, de muito tempo. Desde a época da escravidão, você sabe que os escravos eram emprestados, então você contratava pessoas para fazer serviços, chamados gatos, já existiam muito tempo. Mas foi na guerra, na Segunda Grande Guerra, que pela necessidade de fazer a produção de armamento, que as indústrias, a indústria bélica, decidiu delegar isso para outras empresas. Daí começou a servir como estratégia de guerra. Então, já vimos que o início dela como estratégia é na época da guerra. E é isso que a gente está trabalhando hoje, uma guerra. O fortismo, diferente do fortismo, já trouxe a terceirização. Ou seja, ele horizontalizou a sua produção e terceirizou, delegando produção de peças do processo produtivo. Essa substituição vertical pelo horizontal foi em busca de quê? Competitividade, lucratividade e maior especialização. Em 1990 e em diante, é que começou a falar mais em terceirização no Brasil. E sempre utilizando isso, redução de custo, partilhar os riscos e aumentar a flexibilidade organizacional. Eita, organizacional. Esse, organizacional. Esse, bom, vou passar o conceito também. Daqui, só o que interessa, a terceirização, ela cria essa trilateralidade. Porque o que é que você entende hoje? O que é que vocês entendem com estudantes de direito? Ou com profissionais de direito? A relação trabalho é formada entre empregado e empregador. Não é isso? De um lado, quem contrata é a salaria. E de outro, quem presta o serviço e recebe o salário. A terceirização funciona assim? Não. Quem é que está do outro lado? Duas empresas. Ou órgão público. Vamos tratar como dois empregadores. Porque aquele tomador de serviço e a empresa prestadora de serviço. Então, não tem aquela única e simples relação bilateral. Então, já começa a dificultar até mesmo encontrar quem é o verdadeiro empregador. Muitas vezes, nas ações que a gente entra no Ministério Público do Trabalho, o que se mais fala é isso. Não, mas isso, ele é empregado só dessa empresa. A tomadora de serviço tem culpa nenhuma. E, infelizmente, o Poder Judiciário, muitas vezes, vem dando essa chancela. A questão da atividade de fim e atividade de meio, também vou me reportar algumas vezes ao doutor e professor Jorge Souto Maior, é uma coisa complicada. Onde começa uma e termina a outra. E, hoje, para piorar, nós temos agora atividades inerentes. Que foi trazida na lei de concessão, permissão de serviço público. Você tem no artigo 25, inculbe a lei concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão exclua ou atenue essa responsabilidade. Sem prejuízo da responsabilidade que se refere a este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares. Com isso, pessoal, as empresas concessionárias de energia elétrica, por exemplo, estão dizendo, e a telecomunicações, no caso aqui a energia elétrica, está dizendo que atividade inerente, está aqui, é atividade fim. E o Poder Judiciário vem se dividindo, uns dizendo que pode, que é verdade, e outros que não. Bom, inclusive, mascaram o nascimento em uma defesa lá da empresa Telemar, numa ação minha, chegou no tribunal e disse, realmente é ilícito, estamos terceirizando a atividade fim. Mas existe uma exclusão de ilicitude. Aí citou a lei. E o tribunal, por unanimidade, entendeu, entrou na dele e concedeu, dizendo que realmente é atividade fim. Que era uma exclusão de ilicitude, porque a lei permite. Mas, na realidade, pessoal, essa atividade inerente aqui não é. Essa atividade inerente, ela é em relação a uma natureza administrativa, uma relação que existe entre o concessionário e o Estado, como concedente, que não tem nada a ver com o trabalhista. Tanto é que o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão da SDI, ele disse isso. A lei, essa lei, que dispõe sobre regime de concessão e permissão, ostenta a natureza administrativa. E, como tal, no seu artigo 25, ao tratar da contratação com terceiros de itais inerentes, não autorizou a terceirização da atividade fim das empresas. Isso porque esse diploma administrativo não aborda a matéria trabalhista nem seus princípios. A legislação trabalhista protege o valor trabalho humano, prestado em benefício de outro. E protege sobre o influxo de outro princípio maior, da dignidade da pessoa humana. Pessoal, então, na realidade, o próprio TST, pela SDI, diz que isso aqui não se aplica à parte trabalhista, só à questão administrativa. E não poderia aplicar na parte administrativa, porque a própria lei diz aqui no final que não há qualquer responsabilidade, aqui, os contratos celebrados entre o concessionário e os terceiros, aqui servado o parágrafo anterior, registração pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concetente. Ou seja, trabalhista, a relação trabalhista gera pelo menos a responsabilidade subsidiária. Então, na realidade, não há como falar que atividade inerente é atividade fim. E aí eu cito a posição do ministro Verde Mello, que diz que em relação a esse inerente, a lei não conceitua, apenas delimita. Então, a relação de índole administrativa. É uma decisão muito interessante, pessoal. Agora, realidades hoje, o Brasil possui mais de 8 milhões de trabalhadores terceirizados. Representa quase 9% da população economicamente ativa. Tem mais de 31 mil empresas de serviços terceirizáveis. O que vocês acham? É um grande negócio, não é, pessoal? Aqui está, no setor de petróleo e petroquímico, fatores que motivaram a contratação de empresas na companhia petroleira. Técnica? Nenhuma. 0%. 98% no menor preço. 2% é técnica. Então, 98% técnica e preço. 0% técnica, 2%. Olha aí a questão do preço. A questão do lucro. O empregador, pessoal, ele não gosta nem desgosta de empregado. Isso aí não existe mais hoje. O empregador, até mesmo em relação ao condicionado do trabalho escravo, ele não usa o trabalhador porque eu detesto esse empregado. Não. Ele quer o quê? Lucro. Então, se ele tem lucro, não importa como ele consegue. Isso eu estou falando genericamente. Agora, a terceirização lícita, o TST, ela tem a súmula 331, que foi reformulada agora, recente, em função da decisão do Supremo, também já citada pelo doutor João Souto Maior, em relação à questão da administração pública. Isso aqui ainda prevalece, está certo, pessoal? O que é que pode terceirizar? São aquelas contratações trabalhador temporário, aquelas questões de vigilância, conservação e limpeza e serviços de especialidade de afidade e meio. E, para isso, todos têm que constar, se houver... Agora, se houver aqui, aqui tem que ter subordinação dupla, tanto a empresa que contrata com uma tomadora de serviço, com uma prestadora de serviço. Aqui não tem que ter subordinação nenhuma nessas três. O vigilante não pode ter subordinação em relação à tomadora de serviço. Agora, se tiver, aí deixa de ser uma terceirização lícita, passa a ser uma relação trabalhista direta com o tomador de serviço. Agora, você tem que constar, necessariamente, no processo, desde o início, a tomadora de serviço. As novas versões agora, o inciso 4 da súmula, acrescentou só que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço contra aquelas obrigações, inclusive a administração pública. As fundações, as autarquias, desde que tenham participado da relação processual e constam também do título executivo. E o 5, os integrantes da administração pública, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua culpa, a conduta culposa, no cumprimento da lei, especialmente na fiscalização do cumprimento dessas obrigações, contratuais e legais da prestadora de serviço, como empregadora. A luta interresponsabilidade não decorre da meira inadimplemento. Vou ler rápido só para explicar. Na realidade, é o seguinte, o Supremo disse que não há... O artigo 71 da lei de licitações é constitucional. O que é que fala o artigo 71? Que a União, o Estado, o lato senso, não tem qualquer responsabilidade pela dívida trabalhista dos empregados da terceirizada. É isso que eles falam. Agora, na discussão, chegou-se à conclusão, os ministros do Supremo, de que há a possibilidade, sim, de haver essa condenação subsidiária, quando haja uma culpa em eligendo ou em vigilando. Ou seja, o tomador de serviço escolheu o mal e não vigiou esse contrato de terceirização. Então, nesse caso, se eu evidenciar dessa conduta culposa, pode, sim, haver a questão da responsabilidade subsidiária. O que é que muda? Muda a questão de prova. Antigamente, era implícito, presunção direta, de que houve o problema de adiplemento, a culpa, a correspondência subsidiária era direta. Agora, não. Tem que ser provada nos autos. Vai ser fácil? Não. Vai ser mais difícil. Não tenho dúvida. Agora, pulou aqui. Antes, o TST entendia que o método de cumprimento é a obrigações. Eu já falei. Isso aqui eu já falei. Vou adiantando aqui. Bom, a terceirização ilícita gera os dois efeitos. O vínculo trabalhista direto com o tomador de serviço e a isonomia de salário. Uma coisa importante, pessoal, é a questão da isonomia de salário. Existe um recurso extraordinário interposto no Supremo e foi dada agora a repercussão geral. Essa pelo ministro Marco Aurélio, como relator. Dizendo o seguinte, pelo plenário virtual, que realmente vai haver uma repercussão geral em relação a discutir se há uma isonomia entre os terceirizados e entre os efetivos. Então, vai estar em tramitação, mas já tem como repercussão geral dada pelo Supremo. Na cartilha da CUT, que é muito interessante, quantos por cento foi de terceirizados? 85%. Ou seja, isso é um fato. Contrafato, não tem argumento. No setor elétrico também, nós temos essa dificuldade, muita morte e também muito acidente em função da falta de treinamento, jornadas extenuantes e salários inferiores. Está certo? Aquela questão que eu falei do recurso. Certo, vamos correr, não é? Estou pior do que aquela laranja do professor, não é? Tem que encontrar. A atuação do Michel Pouco eu vou deixar para os colegas, que vai ter um... Temos dois projetos. Bom, aqui é a terceirização do setor financeiro do banco. Quais são os grupos? Empresas terceirizadas na área de suporte às agências, centros administrativos e postos de atendimento. O PEC-Office, reta a quarta bancária, atividades da tesouraria, são atividades que são terceirizadas. E o segundo grupo, terceirização dos pontos de atendimento dos clientes, correspondente bancário, call center, o terminal de autoatendimento, correspondente bancário, recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas, tudo isso são atividades, execução ativa, passiva, pagamentos de convênio, prestação, tudo são hoje terceirizados. Segundo dados da FEBRABAN, em 2006 existiam no país 18 mil agências e 73 mil correspondentes bancários. Call center, o número de trabalhadores registrados como operadores de telemarketing contratados por bancos em dezembro de 1994, até 34 mil. Segundo o Ministério do Trabalho, já no mesmo mês de 2005, caiu para 5 mil. Veja bem, 34 para 5 mil. Vou botar aqui na volta. Em 2006 foram realizadas 11 bilhões de operações por meio da máquina de transações de autoatendimento. Em caixas totalizaram 37,9 bilhões. Ou seja, operações por máquinas, 11 bilhões. Nas caixas de agência, 3 bilhões. Olha a diferença enorme. Internet Banking também. Dos 70 milhões de contas movimentadas em 1996, 27 foi de Internet Banking. As telecomunicações lideram o ranking dos serviços já terceirizados. Também mais de 50% do serviço de impressão, processamento de cartões e desenvolvimento de sistemas são deixados a cargo de terceiros. Nessa tabela, nós vemos algumas atividades mais terceirizadas. Impressões, serviço de impressão, olha a diferença de 2005 para 2006, 76% de telecomunicações, help task, processamento de cartões, fábrica de software, backup, site. Quer dizer, todas essas com acréscimo na terceirização. A terceirização do setor bancário, no trabalhadores formais com vínculo, no sistema financeiro em 2005, que era de 580 mil, corresponde a um decréscimo de 18% em 10 anos. Os trabalhadores do sistema financeiro vinculados ao setor bancário representavam, no meu irmão, 69% do sistema financeiro. Ou seja, atingiu 29% no mesmo período. Há uma diminuição muito grande dos trabalhadores efetivos. Essa é uma tabela que mostra que, de 94, havia uns 571 mil bancários, foi diminuindo, 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 deu uma melhoradazinha e deu um decréscimo ali de 26%. Hoje estão em 2005, 420, e não bancário, 196. O que é que se fala em favorável à terceirização? Flexibilidade da jornada, salário mais alto, redução do número de assalariados, diminuição de desperdício, globalização, agilização nas decisões. O que é que se fala contra? Alojamentos precários, falta de garantia do emprego, falta de garantia da integridade física, acidentes, mortes, instabilidade. Para pagamento pessoal de previdência, perda de direitos trabalhistas, fraudes, claro que favorece a fraude, para a empresa, também é ruim para a empresa, porque dá disputa judicial, foco de corrupção, baixa confiabilidade, perda do ativo, desgaste na imagem, perda de mercado, queda do padrão de qualidade. Para a sociedade, perda da qualidade de serviços e produtos, agressões ambientais à comunidade vizinha, empobrecimento de trabalhadores, concentração de renda. Pessoal, esses dados todos só mostram uma preocupação para todo mundo. O que é que a terceirização veio trazer de bom? Olha, olhando como operador do direito, como procurador, eu digo a vocês que aumentou muito o número de denúncias a questão da terceirização. Porque o terceirizado, ele deixou de ser uma categoria, de participar de uma categoria específica. quando você pergunta ao motorista lá da empresa, ou um vigilante da empresa, qual a sua função? Ele disse, eu sou terceirizado. Então, ele deixou de ser vigilante, ele passou a ser terceirizado. Que tem mobilidade, além da invisibilidade, ele tem uma mobilidade muito grande, em qualquer lugar ele fica. Então, ele fica mais dócil, mais frágil. O que é que significa a terceirização para o movimento sindical? Uma diminuição muito grande do movimento sindical, porque ele pulveriza, ele vai pulverizando as categorias, divide os trabalhadores, porque o sindicato existe, porque vocês reuniram e se uniram. Mas, se vocês ficam nessa situação de terceirização, o que vai acontecer? Não há união, porque começam a haver classes diferentes, inclusive com um questionamento. Quem é o sindicato que agora vai atuar? E tem isso a questão das conquistas sindicais. Tudo isso é afetado. Então, na realidade, a terceirização é muito pior do que a gente conhece. Agora, o que é que pode ser feito? Não vejo muita solução, porque, infelizmente, aí, doutor Jorge, o judiciário, muitas das vezes, vem dando chancela, a gente entra com a ação, vem o recurso e tal, mas é muito difícil. O que é que nós estamos agora buscando também? Temos um projeto, Tio Patinhas, que vai ser colocado em prática sobre terceirização do correspondente bancário. A primeira busca que a gente vai tentar é que essa terceirização não ocorra, mas, se perdermos, vamos tentar, pelo menos, a isonomia entre esses empregados, dessas empresas terceirizadas, e os bancários. Isso é um passo para a gente buscar. Se a gente não consegue enfrentar o monstro todo, o que a gente possa tentar, nesse convívio, pelo menos fazer com que ele morra de outra forma. Por quê? Se a gente trouxer isonomia de salário, isonomia de direitos, se trouxermos a responsabilidade solidária e não subsidiária, como tem na França e Portugal, se a gente trouxer isso, o que vai acontecer? Não vai ser lucrativo terceirizar. Talvez a gente consiga isso, ou seja, enfrentar a terceirização, fazendo com que os empregados dessas empresas terceirizadas tenham o mesmo direito dos empregados e dos trabalhadores efetivos. Porque aí o empregador vai verificar que não tem futuro para ele fazer isso, que é melhor contratar diretamente. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma